Eu escrevi um quadro para a televisão, que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei se esse quadro, se teria um, não vou dizer coragem, mas ousadia de colocá-lo no ar e na TV aberta. Na TV fechada, nos canais, eu acho que sim. Eu que sempre frequento hospitais, já estive entre a vida e a morte, experiência de quase morte, eu escrevi um quadro chamado Antes de Ir, Me Ouve, todos nós, é muito forte, exatamente isso que você acabou de ouvir, todos nós cometemos alguns erros, né? Se você sabia que as UTIs, elas estão cheias de histórias de arrependimento, existe um corredor que faz a gente renascer, muitas vezes a gente indo para a morte, que é quando a pessoa está na UTI ou a caminho de um estado terminal, ou com uma doença grávea, essas pessoas, elas são despertadas. Elas sofrem como se fosse um sopro, uma tempestade dentro de si, que elas acordam para os seus erros. De contar essas histórias de pessoas que gostariam de falar aquilo que elas cometeram e que elas se arrependeram. Por isso o quadro chamado Antes de Ir, Me Ouve, vou fazer uma pergunta para você, seja muito sincero. Se hoje você receber uma, abrir um envelope e descobrir que você está com uma doença, você tem alguma pessoa que você gostaria de chamar para conversar diante de algum arrependimento que você fez, que você falou? De um erro que você cometeu, de algo que você não poderia ter feito e você fez? E antes de ir, você tem que falar com essa pessoa. Parece forte, parece muito cinematográfico, mas eu aposto para vocês. Pergunte se vocês acham que eu estou exagerando, pergunte se você tem algum enfermeiro na família, alguma enfermeira ou médico, alguém do setor de saúde, pergunte para eles se isso é um exagero da minha parte de pessoas que gostariam de falar. Antes de ir, me ouve?